É isso aí, e nossa esperança hoje é pelo menos uma coletiva de imprensa do secretário de segurança pública de Goiás Vamos sair lá agora, vamos lá nessa residência onde o pai do Lázaro mora E foi a última vez, a última vez que ele foi visto foi por lá Eu quero mostrar pra vocês, tem um chiqueiro também que a todo momento passa na recola, na SBT Que o Lázaro estaria riscando as paredes fazendo espécies de desenhos Então galera, escutem, até o momento não tem nenhuma informação que ele foi capturado E todos os dias, entre 4, 5 horas da tarde, acontece esse tipo de movimentação Porque a imprensa chega com força, eles querem saber e acaba saindo essas notícias que não são verídicas Então estamos aqui no aguardo, qualquer novidade eu posto pra vocês E aqui dá pra vocês terem noção, todos os carros aqui são de pessoas que estão envolvidas nesse caso Ali tem a tenda do corpo de bombeiros, certo? Polícia civil São várias e várias e várias viaturas Ali tem a cidade de Águas Lindas, nessa estrada Certo? O Lucas tá passando algumas informações para a equipe da Polícia Militar Equipe especializada e buscando informações também Então por esse motivo a gente está com informações verídicas Por quê? Igual o Lucas ali, ó Conversando com policiais Pra gente averiguar tudo que a gente recebe antes de postar